Valtar, antes de eu dormir, sobre o Alan Enctuno Desrespeitoso Pro, nem com o obscalin dos deuses vai resolver a resolução, o jogo vai rodar em 864p. Que isso, cara, não acredito não. I can't believe. Onde que tá aparecendo isso? Mas ele vai fazer 864p pra fazer 60 quadros? Com o Ray Tracing ou não? Tem que saber como é que é, né? Porque 60 quadros sem o Ray Tracing? Ah não, não acredito. Então o Playstation 5 normal roda com essa p... 640x480? Vamos ver aqui. Conheça a RB Store. No tocante a essa questão aí de PC Gamer, é o melhor lugar pra acompanhar promoções e conferir preços, tá ok? Acesse esse site que vai te ajudar a fugir da taxinha do amor. Vamos ver Alan Wake para o Playstation 5 Pro. Ele roda em 2176x1224 pixels a 30 quadros e 864p a 60 quadros. Uma broma do mau gosto. Remedy Entertainment, o estúdio de trás de Alan Wake 2, Ele revelou o funcionamento que terá seu jogo no desrespeitoso 5 Pro. Este jogo está etiquetado como o jogo desrespeitoso Pro Enhanced. É de SIG que se ha melhorado para aprovechar as vantagens das melhoras de rendimento que permitem a atualização do hardware no desrespeitoso Pro. Pois Remedy, o que é feito, é simplesmente agitar um avispero o motivo. A Pro não é nem tão que sequeira capaz de mover o jogo em uma resolução de 4K nativa a 30 fps. É mais mover o jogo a 30 fps. Necessitar de fazer um rescalado de uma resolução renderizada em Full HD. Isto é o que oferece. Vamos ver. Como é que as pessoas têm isso aqui? Isso que eu não consegui entender. Vamos ver grande. Modo qualidade. Vamos lá. PS5 Pro, qualidade, mod, raytrace, reflections. Tá. PS5 Quality. PS5 Pro, quality, raytrace, reflections. Ele tá comparando o modo qualidade com o modo qualidade do PlayStation 5 Pro. Mas a diferença é o que? Que um vai ter Raytrace em outro não? É isso? Performance mod. Vamos ver. Caraca, ficou pica, mana. Tá valendo o Pro, hein? Tá não? Ficou pica, mana. Viu o detalhamento? Viram o detalhamento da imagem? Aqui. Aqui. Que detalhes lindos. Aqui, ó. Vai aprender a bandeira dos Estados Unidos e o que? Vamos continuar lendo aqui, né? No modo qualidade, Alan Wake 2 permite que o PlayStation 5 Pro execute o jogo em uma resolução de 4K 30 FPS com raytracing. Ao que é claro, pelo que amplia uma tecnologia de rescalado. Rapidamente significa que não são 4K nativo. Graças a tecnologia de rescalado, o jogo executa realmente na resolução de 2176 por 1224 pixels. Muito abaixo... Esse aqui é idiota pra mim. Vamos continuar. Mediante o PSSR, essa resolução rescala a 4K, intentando perder na mínima quantidade possível, mas mantendo um alto rendimento graças a renderizar o jogo em uma resolução inferior. Ao que falamos de 30 quadros, que não resulta em nada chamativo pra oferecer de 4K com raytracing, quando o rendimento é unicamente de 30 e com o rescalamento. Com os efeitos de raytracing, esse detalhe do mundo, o Alan Wake 2 pode observar-se com mais precisão. Sempre hemos querido aportar os efeitos visuais de vanguardia nos juegos. Tá, se queres... e se queres fluidez, 64. Tá, vamos lá. O mais gracioso, quando falamos do modo rendimento do PlayStation 1, do Alan Wake 2 no PlayStation 5 Pro, é quando prometem 4K 60. Qualidade gráfica é a mesma que o modo qualidade do PlayStation 5. Agora, é possível alcançar os 60 quadros. O jogo se renderiza em uma resolução de 1536x864. O jogo reescala pra 4K, mediante a mesma tecnologia que pode recordar que é muito similar ao DLSS, o AMD FSR. Com o contexto, o PlayStation 5 original oferecia uma resolução de 4K, de saída reescalada com o FSR 2, partindo de uma resolução interna de 1270p. No modo rendimento, a resolução de partida era de 847p, sendo reescalada a 1400p, 2K. Com isso, podemos ver que a nova consola praticamente utiliza a mesma resolução nativa de renderizamento, de renderização, né? No modo performance... É, mas vamos lá. Vou falar uma parada agora que vocês vão ficar... Posso falar? A 7900XTX que eu tenho aqui não roda em 4K com o Ray Tracing. Roda em 20 quadros. E aí? A AMD pra Ray Tracing é uma desgraça. É, tipo assim... O Ray Tracing no Alan Wake, ele faz muita diferença. Mas se você botar numa 4080 Super, ainda não fica legal, cara. Ó, pra vocês terem uma ideia. Eu rodei o Alan Wake com o FSR no equilibrado. Foi o que eu zerei aqui. Equilibrado, 3200x1800. Foi essa a resolução que eu rodei. Com o FSR no equilibrado. O jogo é bizonhamente pesado, cara. E se eu botasse o Ray Tracing, é porque ele não tá instalado no computador. Não tá instalado. Roda a 2K, 60DLS, S-Rai com 960p de... Roda a 2K... Ele tem gerador de quadros? O Alan Wake? Na AMD não tem, né? Quer ver? Eu não sei como é que tá hoje em dia. RB Compute. Eu tenho teste lá. RB Compute. Aqui, com o Ray Tracing, ó aqui. 11 FPS. Vamos lá. Muito bem-vindos. Aqui, 1800p qualidade. Eu joguei em 1800p equilibrado. Em T9. E a qualidade já é excepcional, né? Mas a qualidade do outro... Vamos ver quando eu ligar o Ray Tracing. Aqui, ó. Vamos lá. Ó, Ray Tracing 1. Vamos lá. Máximo, máximo. Use indireta. Ó, aqui eu tô ligando o Ray Tracing. Vamos ver a resolução. Resolução. Qualidade. Ó, resolução. 4K qualidade. 1440p. Vamos ver. Totalmente no máximo. DLS qualidade. Tudo no máximo. Máximo, máximo. Luz indireta. Alto. Alto. Eu não sou inscrito no meu próprio canal. Tudo no máximo. Com o FSR. Aí. Aí. Tudo no máximo. Aí. Fala aí, Luiz. 12 fps. Nego, queria que o PS5 Pro rodasse isso aqui. Não, eu entendi. Mas o cara tá reclamando ali que não é 4K. Boa noite, Baltar. Será que no Pro finalmente teremos o temido 4K 120 fps que vem escrito na caixa do PS5 base de 4 anos atrás? Cara, eu tô, eu tô, eu tô apostando aí em 4K 240 fps em alguns jogos. Astrobot, o cara... Mas Baltar, o PS5 Pro tá rodando a 800p. Eu sei. Eu acho que eu vou testar. Eu vou diminuir a resolução. Mas o que eu tô falando é o seguinte. O Alan Wake, ele é bizonhamente pesado, cara. E quando você liga o Ray Tracing, fica impossível. Eu acho que eu não consegui botar o Ray Tracing na AMD nem jogando a resolução lá embaixo, cara. Quer ver? Eu acho que eu testei isso. Quase jogável, como diria o careca da Adrena. Agora, o que justifica você querer rodar um jogo assim? Muda, muda. Mas pedi pro diretor botar aí, ó. No máximo com o Ray Tracing, chega até mais pra cá pra gente ver a iluminação toda. Ou pra cá que é mais pesada, né? É a luz fica mais real. Nesse jogo aqui, quando você olha pra essa parte aqui, é pica, filho. A iluminação fica mais real. Ó, tudo no máximo com o Ray Tracing, 11 quadros. O diretor vai botar ele lá do lado. E agora a gente vai simplesmente... Boa noite, meu berô. Está cabeludão, hein? A branquitude te corrompeu há tempos. Cara, já viu os vídeos do Jovem Tranquilão? Melhor canal que descobri esse ano. Eu imagino o pior. Ah lá, olha só. Com o Ray Tracing, desligado, ainda não faz os 40 quadros assim. Os 60 quadros. E isso com o FSR em qualidade. Tudo no máximo. E 4K. O jogo é bizonho, cara, de pesado. Mas é mais bonito. E assim, 48 quadros. Que é muito pesado. Ainda rola um gargaleixo ali. A gente precisa botar aqui, pra rodar legal, nessa placa, o FSR no equilibrado. E aí ela vai fazer 99% ali. 95, 98. Ah, vai ficar perfeito. Né? Liso. Bom, eu achei mais bonito assim. Embora, do outro jeito, seja mais real. Né? Do outro jeito, ficou mais real. Tá vendo? O PlayStation 5 Pro, ele faz pra ficar mais bonito. Entendeu? Ele já roda sem o Ray Tracing 64 pra ficar melhor. Vamos vir aqui, ó. Tudo pensado, cara. A iluminação aqui, show. E vamos ver como é que é a iluminação real da Ray Tracing. Vamos lá. Lembrando que agora a gente tá no equilibrado. Vamos ver tudo no alto. Essa é a iluminação real do Path Tracing, né? É, vocês viram que é Path Tracing, né? Não é. Olha lá, quase a mesma merda, cara. Ah, não. Aqui, ó. Dá pra você ver a diferença aqui na árvore, ó. Vinícius Miranda entrou no sorteio com 5 tickets. A diferença na árvore. O PS5 vai ser entregue com o jogo e dois controles. Não seja avarento. Vai ser entregue com uma rola. E entregue junto com o PS5. Bonito, óbvio, né? É bonito, mas... A outra iluminação já é bonita demais. Pra você fazer 16 quadros, o que você prefere? Jogar assim com 16 quadros... Ou jogar... Com 60. Eu acho que eu então não tentei botar Ray Tracing no... Não lembro, assim... Vamos ver. É... Que pode ser que não vão fazer a menor diferença pra você no final das contas, né? Mas... Se a gente tirar aquele 70p ali... Né? Botar o 4k aqui... E deixar... 6200... Você já se livra daquele... Claro... A qualidade gráfica cai um pouco. Né? Mas aí você já se livra... Pô, cara. Eu vou te falar uma parada também. A maioria dos jogos que eu tô jogando agora... Por exemplo... O Silent Hill eu joguei em 4k... Tinha um frame generator, né? 4k equilibrado. Pra dar uma sobrinha ali. Mas se você bota tipo assim... 372... 372 por 1000... Eu não lembro a resolução. Eu falo que é o 4k do Playstation. Pô, fica perfeito, cara. Lembrando que o Pro... 60 é sem Ray Tracing. Não, eu sei. 60 sem Ray Tracing. Mas aí a resolução é aquela. 1500... 864p... Você compra uma parada. Eu acho difícil. Cara, vai caralho. Eu testei na 6800XT. Né? Mas, cara. O jogo, ele tá... Absurdamente bonito. E outra coisa. Por que que os caras não botaram o frame generator, né, cara? Ainda não tem frame generator esse jogo. Agora no Silent Hill ele veio... O frame generator eles botaram, né? No menu. Na atualização que teve hoje. Só esperaram eu zerar. Tiraram os stuttering do jogo. Né, cara. Esperaram eu zerar. Isso aí. Esperaram eu zerar. Zerei ontem e eles fizeram tudo hoje. Vamos ver. Eu não testei, né? Bruta. Né? 4K do Playstation. Vamos lá. Ó, quer ver o 4K do Playstation, ó. É esse aqui, ó. 3.072, 1.728. Ainda tem esse aqui, ó. 1.536. Ah, não. Esse aqui é 4x3. Economista sincero enviou. Ganhei tanto dinheiro com a alta do dólar que vou tatuar o nome do Lula no braço e comprar 100 rifas do Playstation, mesmo sabendo que o Xbox... Aqui. Então ele roda nesse aqui, ó. No modo desempenho, né? 864p. Exato. Vamos lá. Na qualidade, ó. Tá bom. Se cair, se ficar ruim, é assim. E você vai diminuindo. Baltanhol entrou no sorteio com 5 tickets. É a última opção de todas, na minha opinião, é você fazer o temido upgrade, né? Enquanto a tua placa tá aguentando jogar em 60 quadros o jogo que você quer jogar numa qualidade que não pareça um borrão, pra mim tá ótimo. Né? Pra mim tá ótimo. É, eu não testei o Ray Tracing, não. Não testei o Ray Tracing. Porque ele já não funcionava mesmo, né? É tipo assim, é f***. Eles tinham que ter botado pelo menos um frame generator, né? Baltar dá uma olhada no site oficial da Remed, ele está explicando tudo detalhadamente. Não, eu não tô duvidando, cara. Cadê o site da Remed? Vai ter uma atualização agora, né? Pro Alan Wake. Eu não sei se... Já vai ter saído... Ainda não vai ter saído o Playstation 5 Pro, né? É uma f***, cara. Eu não botei jogo pra jogar. Cadê? Onde que tá a parada? Aí, cara. Não tem nada aqui, cara. Porra, vocês são brincadeira. Mandou um link falso, cara. Isso aqui é vírus, ô. É vírus, cara. O que ele mandou pra mim? Pô, cliquei. Agora já era. Eu vou que ele entra no meu computador aqui. É, botar uma cavala de troia. Vamos lá. Aprimorado. Remed detalhe a Meloria de Alan Wake 2 para o Playstation 5 Pro. Caralho, caiu o Pix? Caiu o Pix nesse site aqui? Meu poderoso? Caiu o Pix, né? Vamos lá. Alan Wake 2 é um dos jogos que tem o selo já aprimorado. Bom, eu não tenho Alan Wake no Playstation 5, né? Cara, olha. O lançamento do Playstation 5 Pro pra mim aqui no canal vai ser meio complicadinho. Porque eu quase não vou ter jogo pra testar. Vamos lá. Alan Wake 2, segundo a Remed, está aproveitando o máximo o Playstation 5 Pro. Pra melhorar ainda mais a experiência do jogo. A equipe do motor gráfico North Light da empresa passou por um tempo atualizando as tecnologias por trás do game. Com a principal nova funcionalidade do Playstation 5 Pro sendo a adição do Ray Tracing. Os modos de qualidade de desempenho do jogo foram aprimorados no Playstation 5 Pro. Eles utilizam o novo método de upscaling da Sony, o Spectral Resolution. Tecnologia baseada em aprendizado de máquina para fornecer uma clareza de imagem super nítida. Adicionando uma quantidade extraordinária de detalhes. O que isso significa? Basicamente, imagens melhores. Cara, não refutaram. Vamos lá. A estabilidade geral da imagem, névoa, iluminação volumétrica e precisão das sombras foram aprimoradas no Playstation 5 Pro. A empresa divulgou um post bastante detalhado com tudo o que vai melhorar no game. Vamos lá. 30 quadros, reflexo com Ray Tracing, 4K e a resolução ok. Para mim isso aqui, para 30 quadros no jogo, está ok ou não? Ou estou errado? Vocês viram ali, renderizando em 1440p. Vocês viram aqui, renderizando em 1440p, 11 quadros. Aqui, ó. Aqui está em 1200p. Ó, 1200p. Aqui é 1440p. Aqui está fazendo 11 quadros. Mas o meu está no Ultra. No console vai ser otimizado. Ah, pode ser também. Vamos lá. E agora o modo Performance. O modo Performance apresenta uma resolução de saída significativamente maior. Tem mais detalhes visuais em comparação com o Playstation 5 básico. O modo Desempenho do Pro usa aproximadamente as mesmas configurações do modo Qualidade. Aqui, 60 quadros por segundo. Ok. Usando as mesmas qualidades de renderização do modo Qualidade do Playstation 5 básico. A versão do modo Desempenho do Playstation 5 básico roda com a proporção de renderização com a qualidade de imagem mais baixas. A renderização é em 1500... É, como se fosse 4K Desempenho. Mas a versão básica do Playstation 5 só tem 1450p de saída. Bem legal, não é mesmo? Tipo assim, pra quem não tem um PC e não fez esses testes aqui... Cara, vai ficar p*** com essa p***. Vai ficar p***. É, 11 quadros na 7900XTX aqui. 11 quadros. É assim, ó. Tudo bem que o Sub falou, é. Tá no Ultra. Mas, cara, eu acho que não tem nem como rodar em... Acho que eu cheguei a testar em algum momento. Tipo assim, botando uma resolução lá embaixo. Não chega em 64 nem a... Não chega. 4K no modo Ultra Desempenho, FSR ou DSS. É, 4K no modo Ultra Desempenho pra fazer 60 quadros. Cara, eu acho bem razoável. Quer ver? Tem a 6800XT aqui, que é mais ou menos o mesmo desempenho. Aqui, tem a 7700XT, ó. Eu fiz a 7700, ó. 1440p equilibrado, ó. Poucos quadros, ó. Ó, Ultra FSR 2 equilibrado. 39. Olha lá, 40 quadros, cara. Pesado pra c******, cara. Aí na... Na tela. Alan, aí quando você coloca no Ultra, ele usa Path Tracing. É injusto. O PS5 vai usar Ray Tracing no baixo. Ah, c****. Mas aí eu não sei, cara. Eu não fiz o teste aqui pra comparar com o PlayStation. Eu fiz o teste na época do PC, pô. Agora eu posso ver. Posso tentar fazer um outro teste aqui pra ver. Ó, 728p ultra equilibrado. É, eu lembro que... Ó, não alcança 60 quadros. Nem no máximo eu joguei. Ó. Aí, eu falei. Teve algumas coisas ali que eu diminui. Ah, ainda teve coisa que eu diminui pra jogar. Teve duas paradas que eu diminui ali que comia o FPS pra c******. Vamos lá. 1440p ultra qualidade. Vamos lá. Aí chega, ó. Vamos aqui. Mas fica no talo. Deixa eu ligar o V5. Vamos ver aqui que... Olha aqui, 960p, cara. O jogo tá liso. Vamos aqui. Ó. Deixa eu ligar. 1440p com a renderização 960p. Ó, o V5. Vamos ver o que ele vai fazer. É, eu tô ligando o V5 que ele acaba... Peraí. Indicando porque ele tem que manter os... O V5... O V5 desse jogo é bizarro. Olha lá. Se você botar aqui, se ele não faz 60, ele trave em 50. Tá vendo? É meio doido. Então, o V5, ele... Ele tá dando algum shabu aqui. Wesley entrou no sorteio com... Explosão galáctica. Vamos ver o que vai acontecer. Valeu, Wesley. Aqui, ó. Personalizado. Ó, esse aqui. Resolução das sombras. Algumas coisas aqui eu baixava pra jogar. Sombra não. Reflexão global. Agora eu não lembro, cara. E eles... Talvez eles tenham botado mais coisas aqui também, né? Pós-processamento. Eu acho que era pós-processamento. Cara, que era pesado. Vamos ver. Já diminuiu bastante. E agora em 1440p. Tá vendo? Ó, 1440p. O jogo já fica totalmente liso. Com duas paradinhas que a gente diminuiu. 1440p. Qualidade. Aqui, 4K personalizado. De novo. Era de direita. Tudo no médio. Se você quiser, você pode botar no 4K médio. Vamos ver. Vamos ver. 4K médio. 4K. 4K em qualidade. O jogo vai ficar pesado. 44. Ah, 4K é muito pesado. Ok. Vamos botar na outra resolução aqui. Essa aqui. Bruno Gomes entrou... Ah, e se você diminui mais um pouquinho ali... Voltar, pelo amor de Deus. Já quase vai. Esse jogo vai rodar na qualidade média no PS5 Pro. Esse console é uma vergonha. Compra mais pano que tá foda, Berô. Ué, mas você tá vendo aqui, cara. Vocês estão negando na realidade. Olha o jogo aqui, cara. Aí, ó. Tu achou que a porra ia fazer mágica? Cara, jogar assim já é muito tranquilo. Desligar ali o Afterburner é liso. Ó, vou abaixar mais ainda a resolução. Na realidade, tá. Eu abro mão aqui de algumas coisas. Textura no útero é complicado, né? Mas, ó. Para a definição, alto. Olha, eu boto a iluminação. Faz algumas mudanças aqui pequenas. Qualidade da névoa. Detalhe da sombra. Aqui, ó. Foco de luz volumétrica. Era isso aqui. Eu falei que tinha que baixar, né? Vamos ver se ele vai fazer 60. Mas lá, não faz, cara. Muito perto no alto. Não, ele não faz. Mas, bicho, é praticamente muito liso, cara. Agora, isso se resolveria fácil com o frame generator, né, cara? Mas, ó. Vamos lá. Aí, vamos ver o que ele faz quando a gente bota no médio. Vamos lá. Suba agora aí, ó. Que insistente. Vamos botar no médio. Vamos ver. Vai tudo para o médio, óbvio. Boa pra caralho, né? A textura ele deixa no alto. Pós-processamento, médio. Eu quero botar a textura no outro. Textura não abre mão. Filtragem da textura. Nitidez, vistas de longe ou ângulos inclinados. Tá. Iluminação volumétrica. Tá, Baltar. Você é chato pra caralho, Baltar. Bota essa porra lá no outro. Vamos lá. Médio. Iluminação volumétrica. No outro ano, no médio. Sombra. Sombra também é complicado. Vamos deixar no médio. Filtragem ele vai no alto. Reflexo global ele baixa um pouquinho, né? Ah, é baixo ou alto. Não vai, cara. Olha lá. Não é. Ah, é. Não aguenta. Mas aí se você vem aqui na outra resolução. Ou bota no equilibrado. Olha lá. Olha ali. Olha o equilibrado. 1058p. É bizarro, cara. Geralmente a qualidade gráfica no console fica entre médio e alto. Então, é isso que a gente tá fazendo aqui. Olha lá. Com a 7700XT. Nessa resolução aqui, ó. FSR equilibrado. Que renderiza em 1050p. Tá no talo, cara. Aqui tá no talo. 94%, cara. Ainda dá pra fazer o seguinte. Diminui pra essa daqui. Ó. No equilibrado. Vamos ver como é que ficou a resolução. Ainda dá pra fazer o seguinte. Diminui pra essa daqui. Olha lá. Vai pra 1016 no equilibrado. Equilibrado. E ainda continua no talo aqui. 90%. 99%. Eu fazia os testes aqui na 7900XTX. Você tá comparando com o Ray Tracing, ligado? Que Ray Tracing, cara? Tá sem Ray Tracing isso aqui. Tá doido. Como é que eu vou botar o Ray Tracing na 7700XT, cara? 99% a placa. Aí tu vira pra cá já é 90. Aí tu vira pra lá 99, ó. Mas tá liso. Deu pra ver na config? Não tá ligado, cara. Tá doido, Luiz. Olha lá. Cara, deixa no médio. Valeu, cara. Ó, Ray Tracing, ó. Desligado aqui. Ah, é baixo ou alto? Desligado, cara. Não, não, não. O reflexo ali não é o Ray Tracing. O jogo é muito pesado, cara. Tipo assim, é óbvio que as pessoas vão pegar essa p*** pra poder tentar queimar o videogame. Mas, cara, não tem como fazer milagre não, cara. Vamos abrir o Silent Hill que vocês vão ver aqui. A gente tá com o Silent Hill e com o Jedi Survival aqui. Você descer do 4K e você botar no desempenho, cara, tá ficando maneiro, cara. Não tá ficando escroto, cara. Mesmo no modo desempenho. Quer ver? Vamos abrir aqui. Ó, vamos lá. Ó, o jogo aqui, ele tá com o Frame Generator. Eu vou desligar. Ó, desliguei o Frame Generator. Desligado. Ele vai fazer com o FSR 3.1 em qualidade. Ó, 70 quadros. Ó. Agora eu vou botar no desempenho direto. Quer ver? 4K no modo desempenho. Cadê? 4K desempenho. Dá pra até botar no ultra desempenho. Vamos botar no ultra desempenho, no pior de todos. Vamos ver como é que vai ficar. Olha aí, cara. Tá ruim? Fala pra mim. Não, cara. Tá ficando... E tipo assim, e o jogador de videogame, ele ainda vai ficar mais distante do que eu tô. Cara, não tá ruim, cara. Tipo assim, essas tecnologias de upscaling, elas estão... Elas estão salvando, cara. Aí fica esse retardado pescista aí. Olha lá, lá em cima. Você vê umas paradinhas ali. Mas vou botar no qualidade e você vai ver que vai continuar. Quer ver? Qualidade. Qualidade. Olha lá, continua, cara. Continua. E qual é a diferença? É lógico que eu noto ali, por exemplo, nas caixinhas ali de correio. Você vê que não varia tanto. Mas não tá ruim, cara. Nativo. Nativo é besteira. Isso aí é coisa de PC Facts, cara. PC Facts tá maluco. Vamos lá. Pra colocar o nativo, é melhor colocar o X no ultra qualidade. Vamos lá. X no ultra qualidade. Ainda vai 68, ó. Quadros. Vamos aqui num lugar mais claro aqui, ó. Aqui. Ó, X no modo ultra qualidade. Vamos voltar lá pro... De novo. Vamos ver. FSR qualidade. Ó, qualidade. Agora eu vou botar no ultra desempenho. Ultra desempenho. Deve tá renderizando aqui em 800p. Igual videogame. Ele não mostra. Olha isso aqui, cara. Essa p*** de nativo acabou, cara. Esses caras são malucos. Olha isso aqui. Eu prefiro jogar o jogo com essa resolução aqui. Assim. Né? Não tá borrado, cara. Lógico que se você botar ali no qualidade, no equilibrado. Vai ficar muito melhor. Mas, cara. Essas tecnologias de upscaling estão cada vez melhores, cara. Por que c*** de alguém que não é consolista, maluco, da cabeça fechada e querer comprar um PC 5 Pro? É, mas aí é f***. Isso daí tem outra coisa, cara. Porque, geralmente, o cara que tá no console, essas empresas fizeram uma forma de fidelizar esses caras com a biblioteca de jogos deles, entendeu? Tipo assim, o cara tem uma porrada de jogo que ele já traz lá do Playstation 4. Aí o cara vai falar assim, não, agora eu vou largar tudo de mão e vou pegar o PC. O cara vai ter que comprar tudo de novo, entendeu? Então, tem algumas coisas aí que você tem que colocar na equação. Ah, se o cara só quer jogar daqui pra frente, ok. Pega uma 7700 XT, pô. É ótimo. Agora, quando você tá pagando pelo Playstation, você não tá pagando só pela qualidade melhor. Você tá pagando pelo jogo antecipado. Que eu acho, hoje em dia, idiota. A Sony abriu mão dos jogos. E não existe mais nenhum joguinho da Sony que vai ser exclusivo da Sony. Isso é bizarro, cara. Isso é bizarro. Daqui a pouco, sei lá, qual é a vantagem de você ter um Playstation 5 daqui a pouco? Só os caras mesmo que são consolista doido que vai querer ter. Gran Turismo? Ah, mas quem tem PC não precisa de Gran Turismo, não, cara. Tem o Forza. PC tem Tarkov. Projects on board. Exclusivos. Ah, tudo bem, cara. Tem jogo, PC tem jogo pra tu ficar no Discord enquanto tu humilha a mulher no alt-tab. Tu fica jogando ali jogo online, merda. Tem um monte. Mas eu não tenho mais saco pra essas... Cara, isso aqui, ó. Isso aqui tá perfeito pra mim, cara. Perfeito, perfeito. Perfeito. Dá pra você jogar no modo ultra desempenho. É porque ele não mostra a resolução ali pra você. Mas tá no modo ultra desempenho. E outra coisa, ó. Esse jogo aqui, o Ray Tracing funciona. O Ray Tracing dele não é pesado. Mas se eu fosse jogar no ultra desempenho, eu posso até ligar o Ray Tracing, ó. Que vai ficar tranquilo. Ó, 80 quadros. E outra coisa. Ainda tem outra parada. Que os caras não estão usando no Alan Wake. E é isso aqui, ó, cara. Ó, vou deixar com Ray Tracing. Vou botar aqui no modo qualidade. Ó, modo qualidade. Ó, 40 quadros. Tá vendo? 40 quadros. 49, 50. 45, 45 quadros. Tu vem aqui. Frame Generator. Cara, tá liso. Sem lag. Sem nada. Liso. Liso, 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 liso. Por que os caras não estão usando isso, cara? Não. Zero input lag. Zero. Zero, 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 zero. Tô no mouse aqui. Zero. Absolutamente zero. Não tem input lag aqui. É imperceptível. Quando eu digo zero, é imperceptível, né? Agora, tipo assim, pra Sony não passar vergonha, lá no canal do Dufão, eu acho que eles tinham que falar, ó, filho, PSSR, tipo assim, o PlayStation 5 Pro, tinha que ser obrigado a ter o frame generator, cara. Obrigado. Não tem por que você não usar hoje em dia. Não faz sentido você não usar. Olha lá, e os stutterings do jogo, ainda tem um pouquinho, né? Mas melhoraram muito, cara. Ó, aqui, pra eu jogar com o Ray Tracing mesmo perfeito, tem que ser nessa resolução, no modo qualidade. Dá pra jogar. Ó, vai ficar ali, mesmo assim, 80 e poucos quadros. Eu acho que tem que ser nessa resolução aqui, no equilibrado. Ah, não, não trocou. Tem que apertar isso aqui. Ó, no qualidade. Aí, aqui, fica perfeito. Aí, acaba os stutterings, ó. Cara, tá perfeito, cara. Eu acho que a Sony tinha que botar o PSSR só com frame generator, não tem essa porra. Mas os caras vão deixar Neo queimar o videogame, pô. Se os caras continuarem fazendo a mesma amenda que eles fizeram no PlayStation 5 como um, vai ser foda. Então, vamos lá. Concluindo o assunto aqui. Amanhã eu vou baixar o Alan Wake, porque vai sair a DLC também. Concluindo o assunto. O que vocês acharam? Passei pano pro PlayStation 5? Pro? Ou mostrei pra vocês que o jogo é pesado pra caralho mesmo? E escroto? E outra coisa. Ainda não... Quer dizer, não sei se vai ter, mas eu acreditava que todos os jogos teriam frame generator. Porque não faz sentido você não ter mais frame generator hoje em dia. Não faz sentido você não ter mais. Você pode dobrar o desempenho do jogo, cara. É bizarro. Mas o marketing dele foi 60 quadros. Mas ele vai ter 60 quadros. Só não vai ter 60 quadros com ray tracing, cara. Cara, a 7900 XTX faz 11 quadros com ray tracing. 11. A gente viu aqui. Além de flopar no PC por ser pesado pra caralho. Cara, eu não sei se ele flopou no PC porque ele é pesado, não. Mas, pô, é complicado hoje em dia, né? Sai um jogo pesado, os caras choram. Pô, cara, tu paga caro no hardware, caro em jogo. Pra o jogo não rodar bem, é o quê? É a mesma coisa no PC, cara. Paga caro no hardware, caro no jogo. E o jogo não roda bem. É, tipo assim, pra mim, o problema do Pro é esse. Ele tá sendo lançado sem nenhum jogo. Nenhum jogo novo. Eu queria ter jogado Silent Hill no Pro. Eu queria ter jogado Silent Hill no Pro. Mas, não vou jogar. Eu nem vou comprar. Agora eu não vou comprar mais. Eu comprei no PC. E todos os jogos que tem pra ele, já joguei, pô.